Você sonhou que limpava os ouvidos? No card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com ouvidos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte. Sonhei limpando bem os ouvidos com bastante sabão. Limpando bastante, o que significa? Bom, você utilizava o sabão para limpar os ouvidos. O mais importante nesse sonho é que você estava resolvendo. Você estava eliminando ali energias, vibrações negativas emanadas por terceiros. Você é uma pessoa que gosta de franqueza. Você gosta de falar a verdade. E isso ofende muitas pessoas más. Porque só as pessoas más vão se ofender ao receber correção ou algum tipo de cura. Porque a fala coerente, ela é uma cura. Mas nem todos querem a cura. Alguns querem dinheiro. Outros querem inflar o próprio ego. Outros querem outros tipos corruptivos de viver. Mas você não. Você gosta de manter a clareza. É por isso que você limpava os ouvidos. Limpava bastante e com bastante sabão. Porque você prefere ser água limpa. Você prefere jogar limpo. Alguém ouviu de você algo que não gostou. E mentalizou coisas negativas contra a vossa pessoa. Porque a sujeira que você tira dos ouvidos. E esse sabão figurado. Representa o impacto de terceiros sobre o seu astral. Sobre a sua vida. E também sobre a sua saúde. Esse sonho também fala que você tem sim proteção espiritual. Porque você conseguia eliminar o problema do sonho. Você conseguia lavar. E você tinha também essa autoconsciência. É um sonho bastante positivo. Mas ele informa. De que existem pessoas aí que não estão contentes. Com a sua forma comunicativa e honesta. De se expressar. Seria um sonho negativo. Se você não tivesse conseguido limpar os ouvidos. Mas se você dava conta. De limpar os ouvidos tranquilamente. Então alegre-se. E agradeça de coração. Porque é só uma questão de tempo. E você versear livre. Da perseguição espiritual de terceiros. Prezado internauta. Eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal. Seu pavilhão mental vai clareando mais e mais. À medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube. Prospecta o bem para todos. Indistintamente o amor cristão. E não todo poderoso. Só para um ou só para mim. Ou só para um grupo de pessoas. Tom somente por esse poder de empatia cristã divina. Você sai sim do meu canal poderoso. Preparado como um cavalo de corrida para vencer. Pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal. E ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo mesmo para valer. Porque alegria puxa alegria. Muita gratidão mesmo. Por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado.